Bom dia, bom dia grupão! Hoje, 8 de setembro de 2021, 9h38. Aqui estamos em Luiz Eduardo Magalhães, BR242, mais precisamente da Farm Show. Pessoal, eu quero que vocês espalhem nos grupos, porque está vindo muito caminhão de barreiras e até mesmo de Brasília está sendo tudo, tudo fechado. Não está passando nada. Então, pessoal, espalhem nos grupos aí, porque não vai passar. Não vai passar, aqui está todo mundo fechado. Beleza? Para não tumultuar muito, eu peço que vocês espalhem no grupo. Olha a situação aqui, olha a situação. Luiz Eduardo Magalhães, hoje, não está passando carga. Beleza? Não está passando caminhão vazio. Só está passando ônibus, carro pequeno e carga perecível. Valeu!